Esse é sua ex-mulher, vem pro cabaré, vem pro cabaré Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo você vai conhecer um pouco da história de Nego Jha Uma das grandes revelações da nossa arrochadeira Várias pessoas estavam me pedindo esse vídeo aqui no canal Então hoje você vai conhecer um pouco da trajetória desse cara que está fazendo um grande sucesso Principalmente na política Então se você já ouviu essa música de Nego Jha em algum lugar na política Deixa aqui nos comentários Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Heasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Guilherme Santana, popularmente conhecido como Nego Jha Nasceu no ano de 2002 na cidade de Iguaí, Bahia Filho de seu Carlos e de dona Elisângela Ele ressalta que vem de uma família simples, porém não passou por dificuldades em sua infância Embora ele ter pouca idade, já é considerado por muitos como uma das maiores revelações da nossa arrochadeira Pois suas músicas nas plataformas digitais já constam com milhões de visualizações Nego Jha ressalta que a música entrou na sua vida quando ele ainda era criança Pois um vizinho lhe incentivou para ele ingressar nesse meio artístico Não só lhe incentivou como também lhe ensinou a tocar violão E a partir daquele momento ele começou a perceber que sim, era na música que ele deveria investir Desde seus primeiros contatos com a música, suas maiores inspirações vinham de cantores de funk e de arrochadeira No ano de 2018, Guilherme juntamente com seu amigo Gabriel que é tecladista Resolveram montar o projeto, onde logo de início não era algo tão sério Porém, com o decorrer do tempo, as pessoas foram abraçando a ideia O nome Nego Jha, segundo Guilherme, surgiu devido a sua voz ser grossa e porquê do meme negão do WhatsApp Na época, como as pessoas não acreditavam no projeto Para ele ter uma notoriedade maior, seu primeiro show foi de graça Porém, antes mesmo da pandemia, a banda já estava cantando para centenas de pessoas E agora, diante dessa pandemia, a banda conseguiu emplacar uma música Cabaré, que está sendo um verdadeiro sucesso nesta pandemia e principalmente na política Vou te levar pro meu quarto, te bota café na cama Dá uma banana, dá uma banana, dá uma banana, dá uma banana Pois é rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história de Nego Jha Acredito eu que você deve ter estranhado o Emerson, como assim? As histórias do seu canal são todas grandes 5, 6, 7, 8, 10, 12 minutos E a história de Nego Jha, apenas 2 minutos e 50 segundos Como assim? Eu vou te explicar agora Como vocês puderam ver aí, Nego Jha é muito novo ainda Ele tem apenas 18 anos de idade E começou a cantar ali no ano de 2018 Ou seja, tem apenas 2 anos de carreira na nossa arrochadeira E em apenas 2 anos de carreira, já está conseguindo assim Um público gigantesco Porque essa nova juventude aí está gostando muito do som desse cara Com certeza, se você é de algum lugar da Bahia De alguma cidade, você já deve ter ouvido aí essa música Na política aí, com certeza você já ouviu muito Então por isso que a história dele foi bastante pequena Mas aí eu aproveitei um momento Já que a história dele foi pequena E ele aí é uma das novas revelações da arrochadeira Eu gostaria de trocar uma ideia com vocês Falando desse gênero aí Que com certeza todos nós amamos muito Se você está assistindo o vídeo até aqui Com certeza você gosta muito Pois é, rapaziada Como todos nós sabemos Acredito eu que você que assistiu o vídeo até aqui Você é muito fã da arrochadeira E como eu posso perceber aqui constantemente No público do meu canal Eu percebo que a galera que são inscritos aqui Que gostam da arrochadeira Eu sou mais aquela galera da arrochadeira da antiga E com certeza aquela galera da arrochadeira da antiga Poucas pessoas gostam da arrochadeira de hoje Como o Nego de Ah, essa rapaziada aí Mas aí que eu vou te falar alguma coisa aqui Que você vai ter que concordar comigo Acredito eu E acredito que você também pensa a mesma coisa Que aquela arrochadeira que aconteceu em 2012, 2013, até 2016 Ela não vai voltar mais Aquilo já ficou no passado É a mesma coisa daquela galera Que viveu ali naquela época de 2005 até 2010 Que também foi uma época muito boa para a arrochadeira Aquela galera que viveu naquela época ali Com certeza aquela galera não gosta daquela arrochadeira de 2010 até 2016 A mesma coisa é algumas pessoas que viveu daquela arrochadeira de 2010 até 2016 Não gosta da arrochadeira que está acontecendo agora Essa nova juventude da arrochadeira de 2016 até agora de 2020 A arrochadeira não está vivendo um dos melhores momentos Isso é fato Porém, tem muitos cantores que vem surgindo aí Que a galera está gostando demais Ou seja, aquela juventude ali de 15 ao 18, 19 anos Ou seja, a nossa época já passou Então, ó Cantores que a galera está gostando Como o Nego de Ah Tem o Rei do Faroeste Gato Preto É... Cara, tem vários cantores aí Que vem surgindo Que a galera está me abraçando muito Ou seja, a juventude Isso só mostra que nossa fase já passou Nós estamos em uma nova fase de nossa vida Com certeza se você é daquela época ali 2012... Não, 2011, 2012, 2013 Você com certeza gostava muito de Black Style E olha que Black Style era um cara que cantava muita putaria E a galera gostava muito Já hoje se você for ouvir algumas músicas de pagodão Você vai dizer assim Eu não gosto dessa música de pagodão É muita putaria Mas naquela época Você ouvia demais E acredito eu que tinha algumas músicas de pagodão E de arrochadeira Que sua mãe nem deixava você ouvir Então, rapaziada Voltando à arrochadeira Não é que arrochadeira de hoje esteja ruim É que nossa fase já passou E a juventude está chegando com a fase delas E gostando muito Se é putaria ou não É isso que a rapaziada está gostando Então, nós não podemos fazer exatamente nada Se os caras vão lá e gravam algo bacana Com as músicas tudo top E a galera não curte Aí os caras vão lá e lançam algo Tipo uma putaria Aí a galera vai lá e abraça muito Então, é isso, velho Eu acho que a arrochadeira Ela está melhorando, cara Eu acho que a arrochadeira vem melhorando constantemente Um grande exemplo é o MC Rogerinho Que lançou algo na arrochadeira E fez um verdadeiro sucesso Tentales Medina também Que está fazendo um verdadeiro sucesso Em alguns lugares da Bahia Tem Zé Felipe também, cara Que lançou aquela música dele Que está fazendo sucesso em todo o Brasil Embora muitas pessoas não acham Não sabem nem que gênero é aquele Que Zé Felipe está cantando Algumas pessoas acham que é axé Outros acham que é sertanejo Mas aquela música de Zé Felipe lá Que ele canta É sim arrochadeira Eu até pretendo trazer um vídeo para vocês Mais explicado sobre aquela música dele Porque assim Sobre aquela música O tema sobre aquela música Merece muito aqui em nosso canal Quem me deu essa dica Foi até o tecladista lá De turma do cangaceiro Lampião Me deu essa dica E meu só Essa música de arrochadeira Dava até para você Abordar esse tema lá no seu canal Assim, Lampião Tamo junto, papai Você me deu uma dica super top Então, falando sobre Lampião Tem aí A turma do cangaceiro É uma banda que está vivendo um ótimo momento Em nossa rochadeira Como eu falei Tem o rei do faroeste Voltando de novo Tem, ó Turma do cangaceiro O rei do faroeste Nego já E assim, tem várias bandas Mesmo por aí Que está fazendo um grande sucesso Aí tem aquela rochadeira das antigas Que isso é normal Como NETLX Banda Luxúria Tony Canabrava Patrick Polentinha Bondi do Maluco E várias outras Aí já vem essa rochadeira das antigas Que foram os nomes Que eu citei anteriormente É a mesma coisa do Pagode Baiano Tem aqueles caras aqui Que são respeitados como Pissirico É... Léo Santana Parangolé E vários outros E também já tem aquela rapaziada Mais na zoeira Que é a que a nova juventude Está gostando Como a invasão O Poeta É... O Metrô E várias outras aí Então rapaziada Eu acho que a rochadeira sim Está naquela fase Que a nova juventude Está gostando E nossa fase Que já passou Faz muito tempo De 2015 até agora Já são 5 anos E de 2010 até agora Já são 10 anos Então nossa fase Já está passando Nós estamos naquela fase Que nós não queremos mais Ouvir música De putaria Queremos mais uma música Mais limpa Mas isso não quer dizer Que essa aqui Que a juventude Está errada De curtir essa música Elas estão bem certas Porque assim Elas estão naquela idade Eu acredito eu Que quando você tinha Em torno dos seus 14 15 anos Você gostava também De ouvir umas músicas De putaria Porque eu sei muito bem Porque em geral Gostava quando tocava No paredão Quando era na minha época Eu gostava pra caramba Já hoje em dia Já estou naquela idade Que eu não estou mais Querendo ouvir aquela música De putaria Já estou querendo ouvir Uma parada mais letra Umas músicas românticas Que velho É... A gente já está naquela fase Que a gente já está Já estamos querendo filhos E de certa forma Nós não queremos Que nossos filhos Ouçam alguns tipos de música Mas com certeza Cara Quando eles crescerem Que nós tivemos alguns filhos Que eles crescerem Que tiveram na fase da adolescência Com certeza Eles vão querer Ouvir esses tipos de música E a putaria Música de putaria Sempre existiu Porém Tem algumas exceções Que antigamente As músicas de putaria Eram mais no duplo sentido Ó Vou citar uma música Da banda Fusca Virado A música da banda Fusca Virado Era a música Enfica 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 Homem por baixo Cara Isso aí era uma verdadeira putaria Velho Verdadeira putaria mesmo Mas mesmo assim Fez muito sucesso Banda bonde do maluco Também Você já lançou Algumas músicas Que fizeram Fizeram Muita apologia O sexo Também Mas mesmo assim Era aquele duplo sentido Que as pessoas Não percebiam Tanto A outra música Da gente do povo É Lá na porta Do cemitério Foi aquele areire Os colveiros Tiraram As caveiras Esse negócio Assim Mano Para meter Rapaz Nada Mas aquelas músicas Eram muitas músicas De putaria E a galera Gostava muito E assim A nego já Eu só desejo a ele Um verdadeiro sucesso Porque é um cara Que vem batalhando E vocês vão ouvir Muito o nome dele Nos paredões De agora em diante Só nos paredões não Porque assim Tem várias rapaziada Que curtem aí Nos barzinhos O som dele Eu mesmo Particularmente Aqui em São Paulo Já pular Coloquei A galera gostou Para caramba E repetiram essa música As duas ou três vezes E assim Sempre onde eu passo Eu vou divulgando A nossa rochadeira Essa semana passada Eu fiquei super feliz Eu estava andando de Uber Aqui em São Paulo Aí assim que eu entrei O cara estava ouvindo Turma do cangaceiro Eu falei Nossa esse cara Deve ser da Bahia Eu ouvindo turma do cangaceiro Eu falei Irmão você é da Bahia Eu falei Não velho Eu sou paulista Porque eu falei Pô você está ouvindo Turma do cangaceiro O cara canta pra caramba Lá e assim A galera da Bahia Gosta muito Não Ele falou Não velho Eu gosto pra caramba De turma do cangaceiro Tinha um irmão meu Que morava na Bahia Ele me apresentou A rochadeira E a partir de hoje E a partir daquela época Eu comecei a curtir Falei Pô velho Que massa Até eu falei Para os caras Falei Pô eu fiquei feliz Eu vi o cara ouvindo Turma do cangaceiro Então assim rapaziada Como eu falei A rochadeira Ela não está ruim Não está falando Putaria A juventude Que está na fase deles E nossa fase Que já passou Faz tempo Bom gente O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Dessa reflexão É só se inscrever Nosso canal Ativar o sininho De notificações E deixar o seu like Para você não perder nada Que eu posto aqui no canal Muito obrigado E eu te espero No próximo